O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Na manhã desta sexta-feira, 13 de janeiro, uma carga de cigarros foi roubada no quilômetro 372 da BR-116, próximo ao município de Camacuã. Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia quando foi surpreendido por criminosos que seguiram por uma estrada que dá acesso ao município de Sentinel do Sul. Ao chegar a certo ponto, os criminosos transferiram a carga para uma caminhonete Fiat Doblô Cinza, onde seguiram a fuga. O motorista e o veículo em que ele trabalha foram abandonados na estrada. A brigada militar foi acionada e realizou buscas ao veículo, mas sem sucesso. A ocorrência foi registrada na delegacia de Tapes, que agora investiga o caso. A CIDADE NO BRASIL